Olha, Rogério 157, você vai ver a mansão onde ele estava escondido. Presta atenção nos assuntos. A mansão onde Rogério 157 estava escondido. Outro assunto, a Secretaria de Segurança Pública não quer Rogério 157 no Rio de Janeiro. Já pediram a transferência dele para um presídio de segurança máxima fora do Rio. E outro assunto importante, a Rocinha voltou a viver dias de guerra, noites de guerra, madrugada de tiroteio por conta da prisão do Rogério 157. Agora outros bandidos estão tentando dominar o morro para comandar o tráfico de drogas. Presta atenção, parece filme, mas não é. É realidade pura, realidade nossa. Com algemas nos pés e nas mãos, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, não parecia nem de longe o homem que provocou a guerra na Rocinha. Ele não respondeu as perguntas dos policiais e só vai falar em juízo. O traficante deixou a cidade da polícia, na zona norte do Rio, e foi diretamente para o IML para fazer exame de corpo de delito. Homens da tropa de elite da polícia civil escoltaram o preso em três viaturas até o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste. Rogério 157 passou a primeira noite em Bangu, mas não deve ficar muito tempo por aqui. Para evitar novos confrontos ordenados por Rogério 157, a Secretaria de Segurança Pública já se antecipou e pediu a transferência dele para um presídio de segurança máxima fora do Estado. Em razão dessa sua liderança inegável sobre outros criminosos e dele ter passado a fazer parte dessa facção, eu vou pedir a transferência. E aí a decisão depois é a judicial. Mas sim, eu vou pedir a transferência porque nós queremos essas pessoas presas e por muito tempo. À noite houve confronto no alto da comunidade. Moradores voltaram a registrar momentos de tensão nas vielas. Caveirão descendo a rua 2. Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, se escondeu em pelo menos oito comunidades. Todas dominadas pela mesma facção que ele migrou após romper com a organização criminosa que pertence ao ex-aliado dele e hoje inimigo nem da Rocinha. Gente, vem aqui para o telão. Eu já vou mostrar a mansão onde o Rogério 157 estava escondido. Cara, estava bem escondido. Mas ontem nós mostramos aqui e você viu que virou uma polêmica nacional, um assunto abordado aqui no Balanço Geral. Logo de cara, a Cláudia, a Ed e o Caio Piccolo, os meus editores aqui, que levantaram essa questão. A policial que apareceu fazendo selfie. Não foi só ela, não. Foram várias policiais, vários policiais que fizeram selfie com o Rogério 157. E aí nós tivemos uma discussão longa aqui. O Lombardi ficou bravo. Falou que a polícia não tem que ficar fazendo selfie com o bandido. Foto de apresentação do bandido é uma coisa, selfie é outra. Eu já falei que não via problema, mas tudo bem. Essa mesma policial, que já estava envolvida numa polêmica duas horas da tarde, quando bateu quatro horas da tarde, ela se envolveu em outra polêmica. Porque ela fez selfie com o Rogério 157. Quem que caiu na delegacia dela mais tarde? Troca a foto. Naldo. Aí ela faz selfie com o Naldo. Os jornais do Rio de Janeiro, né, Fabiola Raipert, estão levantando a informação se essa foto foi tirada ontem. Mas a polícia acredita que sim. Porque está na delegacia, inclusive tem uns processinhos aqui. Mostra aqui a caixinha atrás, ó. Ó. Tá. Mas se foi ontem ou não, é a mesma polícia. Essa gosta de uma selfie. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre a situação do Naldo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Naldo, que inclusive vai falar com a gente aqui no Balanço Geral daqui a pouco. Mas voltando ao Rogério 157, o traficante mais procurado do Brasil, o Rio de Janeiro não quer ele preso lá. Imagens mostram como era a vida de luxo do traficante. Na mansão que ele morava, lustres e eletrodomésticos de muito luxo. Piso caro. Uma televisão de última geração. Televisão essa que mostrou a prisão dele. Na decoração de alto luxo, detalhes de materiais usados em obras de alto custo. O piso, um porcelanato espelhado, é vendido em lojas especializadas em média em torno de 100 reais, o metro quadrado. A decoração da sala de jantar chamou a atenção dos policiais federais que inspecionaram a mansão no alto da comunidade, perto da floresta, na Rua 2. E que foi descoberta por agentes da Divisão de Repressão a Entorpecentes. Agentes também da Polícia Federal e do BOPE. A vida bastante confortável, cercada por equipamentos de última geração do traficante Rogério Avelino da Silva, Rogério 157, isso dentro da Rocinha, da maior comunidade do país, é revelada nos detalhes que chamam a atenção. Como essa televisão curva, de alta definição. Eu só gosto de televisão de 60 polegadas para lá. São pelo menos duas suítes, um bar completo, abastecido com bebidas caras, a maioria importada. Ostentação também na iluminação do ambiente. Esse lustre sobre a mesa de jantar é outro bom exemplo do gosto do traficante por objetos caros. Era deste janelão da sala que Rogério observava toda a comunidade. Uma vista que também aparece estampada neste adesivo na parede. E que tal essa geladeira de inox? Um luxo que pode custar até 15 mil reais. Adornada por móveis modernos de cozinha, planejados. Casinha boa, né? Bom gosto, né, cara? É, igual de coisa boa. A banheira de hidromassagem completa a lista de mordomias, que não deixaram escapar neste andar o espaço ainda não finalizado para receber uma piscina e uma churrasqueira. Tá aí, uma casa com marcas de sangue. Quantos não morreram? Quantas crianças não foram aliciadas para vender droga no morro para bancar a vida de luxo desse traficante que está preso? O que é mais triste nessa história é que Rogério 157 é preso. Hoje já tem o Rogério 171 lá no lugar, já tem o 45, outros artigos. Já tem outro. É? Tem outro, 721. Um, 721. Entendeu? Já tem o outro Rogério, já tem o Roberto, já tem o Reinaldo, já tem outros traficantes que inclusive estão trocando tiro durante todo o dia, durante toda a noite. A polícia está ocupando de novo a Rocinha porque o caos está instaurado lá porque eles querem, outros bandidos que surgem agora querem dominar a região. Agora você percebe que quando sempre é preso um traficante de primeira linha, eles fazem esse assicípio de casa na comunidade, né? Enquanto a comunidade volta, é bem pobre, o sujeito ali está como se ele estivesse na zona sul do Rio de Janeiro. E nem eu tenho uma televisão dessa na minha casa, hein? Isso que eu trabalho aqui bastante tempo, já faz tempo, nem a banheira, né? Como é que você já foi na minha casa? Você sabe se eu tenho uma banheira dessa? Como é que você sabe? Eu estou falando aqui, ele falou, nem uma banheira. Como você sabe se eu tenho ou não tenho, Marquinhos, uma banheira dessa? Já foi na minha casa e não me avisa? Eu estou falando aqui.